A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Nem o poder nem a força, mas o Espírito de Deus. Quando o homem busca ajuda humana para subsistir, apoia-se sobre o nada. O Egito é como uma cana rachada que fere a mão de quem se apoia nela. Não é Deus, mas homem. Não é força, mas fraqueza. Não vida, mas morte. Não se pode pôr confiança em sua cavalaria nem em seus carros. O homem é mortal. Toda sua força é nada. Todo seu poderio é carne. Somente pode viver na medida em que o Espírito de Deus repousa sobre ele. Inspira-lhe e o vivifica. O Espírito é uma corrente dinâmica que vai suscitando a vida por onde ela flui. O Espírito Santo é que faz nova todas as coisas. É o Espírito Santo que traz a vida. Assim como diz essa passagem, quanto ao Egito é humano, não divino, e os seus cavalos carne e não espírito, lá no livro do profeta Isaías, é o Espírito Santo que traz a vida. E não a nossa humanidade, ou os nossos próprios pensamentos, a nossa razão, a nossa carne, mas é o Espírito de Deus, que é a força, que é o poder, que é a vida. E a nossa confiança está no Senhor. Precisa estar no Senhor. Com o Senhor, tudo. Sem o Senhor, nada. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito de Deus, vem sobre nós, vem auxílio da nossa fraqueza, vem auxílio daquilo que nos torna mais fracos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, renovando todas as coisas, repousa sobre nós e nos dá vida nova. Somente com a Tua força, Espírito Santo, é que nós conseguimos dar os passos. Vem, meu auxílio, vem em auxílio de cada um que agora reza comigo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nos dá vitalidade, vivifica o nosso ser, vem em auxílio da nossa fraqueza. Desce sobre nós, ilumina-nos e nos conduz à vontade de Deus. Amém.